Abra a porta, cabra safado Aparece aqui, tu não é homem, tu não é macho Oi, por que? Tu tá me procurando Pra falar da dívida que você não tá me pagando Engravidar-se porque quis, não te devo nada, amor Só queria te lembrar que tem que pagar sim, senhor Eu não vou, tá bom, se virar foi tu que fez Nem lembro o nome do segundo, não vejo há mais de um mês Tu não pagou a pensão do menino Tu não pagou a pensão do menino Quem mandou largar a mãe dos teus quatro filhos Quem mandou largar a mãe dos teus Me larga agora, vai me soltar, eu não tenho tanto filho Sente esse tapa forte, tu não presta Me larga agora, vai me soltar, eu não tenho tanto filho Quem mandou largar a mãe dos teus quatro filhos Quem mandou largar a mãe do teu, a mãe dos teus quatro filhos É um cachorro igual o pai